Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Sabe aquela sensação recorrente de que tudo passa depressa demais? É uma percepção que vai aumentando na medida em que você vai envelhecendo, acredite. E não importa que você tenha 30, 40 ou 50 anos, isso é da cronologia da natureza da vida humana. E na minha opinião, seja qual for a idade, eu acho que o que não vale mesmo é perder tempo tentando ser o que você não é. Vivendo uma vida que você não quer viver. Eu cheguei a escrever longamente sobre isso no meu livro Mudar Faz Bem, mas é algo que dá pra compreender até sem palavras. No íntimo, eu, você, todo mundo tem aquela voz que sussurra. Será que é isso mesmo? A resposta, às vezes, não é tão simples, envolve muitas questões práticas, mas quando se descobre o alcance, o poder de ser você mesma, você mesmo, por inteiro, de verdade, é como se acendesse uma luz. Tudo fica mais claro. Você vai sorrir? Sim, muitas vezes. Você vai chorar? Claro, não tem como escapar. Ser você de verdade implica em viver altos e baixos, alegrias e tristezas. Basicamente, porque, seja qual for o momento, o nome do que você procura, do que eu procuro, é equilíbrio. Em algumas fases, vai ser possível. Em outras, não. Faz parte do que viver, afinal, é isso mesmo. Só não dá pra gastar um minuto que seja com uma vida que não é a sua, ou sendo quem você não é, ou tentando viver de um outro jeito que não a maneira como você deseja viver. Tenha coragem para ser você, do jeito que você é. Sempre juntas, sempre mulheres.